O jacaré é um dos répteis mais fascinantes da fauna sul-americana. Com aparência pré-histórica e hábitos surpreendentes, ele é um predador silencioso, mas essencial para o equilíbrio dos ambientes aquáticos. Neste vídeo, você vai conhecer onde o jacaré vive, quanto tempo ele vive, o que ele come, como se reproduz, como convive com outros animais, e ainda, 5 fatos curiosos que talvez você nunca tenha ouvido sobre essa criatura poderosa. Vamos ao conteúdo? Os jacarés são encontrados principalmente na América do Sul e Central, com maior concentração no Brasil, especialmente no Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Vivem em áreas alagadas, rios, lagos, pântanos e brejos, sempre próximos à vegetação e à água doce. Existem várias espécies de jacarés, sendo o jacaré azul e o jacaré de papo amarelo os mais conhecidos. Tempo de vida O jacaré pode viver em média 50 a 60 anos na natureza, dependendo da espécie e das condições do ambiente. Em cativeiro, sob cuidados adequados, pode viver ainda mais, chegando a 70 anos. Alimentação Os jacarés são carnívoros e sua dieta é bastante variada. Eles se alimentam de peixes, anfíbios, aves aquáticas, pequenos mamíferos, répteis e até carniça. São caçadores de emboscada. Ficam imóveis por longos períodos à espera da presa, e então atacam com extrema rapidez. Filhotes se alimentam de insetos, pequenos crustáceos e larvas até que cresçam o suficiente para caçar presas maiores. Reprodução A reprodução ocorre normalmente durante a estação chuvosa. O macho atrai a fêmea por meio de vocalizações e movimentos corporais. A fêmea constrói um ninho com vegetação e terra, onde deposita entre 20 e 60 ovos, dependendo da espécie. A incubação dura cerca de 70 a 90 dias. Quando os filhotes nascem, a mãe os ajuda a sair do ninho e os leva até a água. Durante as primeiras semanas, ela os protege contra predadores. Comportamento e convivência com outros animais. Jacarés são animais solitários, especialmente os machos adultos. Em locais com abundância de alimento e espaço, é possível encontrar vários indivíduos próximos, mas isso não significa que vivem em grupo. São territorialistas e podem se tornar agressivos se sentirem que seu espaço está ameaçado. Na fase jovem, são vulneráveis a diversos predadores, como aves de rapina, peixes grandes e até outros jacarés. 5 fatos curiosos sobre o jacaré. 1. O jacaré não mastiga a comida. Ele engole pedaços inteiros ou rasga com movimentos bruscos da cabeça e do corpo. 2. A temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. Temperaturas mais baixas tendem a gerar fêmeas, enquanto temperaturas mais altas produzem machos. 3. Apesar da aparência pré-histórica, jacarés são excelentes nadadores e conseguem ficar longos períodos submersos sem serem notados. 4. A força da mordida de um jacaré está entre as mais fortes do reino animal, sendo capaz de quebrar ossos com facilidade. 5. Mesmo com essa fama de predador, o jacaré tem papel ecológico importante, ajudando a controlar populações de peixes e outros animais em ambientes aquáticos. O jacaré é um exemplo de sobrevivência e adaptação da natureza. Com seu comportamento silencioso e eficiente, ele continua sendo um dos predadores mais respeitados dos rios sul-americanos. Ao mesmo tempo, sua presença indica um ambiente saudável, o que torna sua conservação ainda mais importante. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas conhecerem a incrível vida selvagem do nosso planeta. Até a próxima!